Música Agora os irmãos, glória a Deus Estou muito feliz, alegre de poder estar com os irmãos Nessa noite de hoje, quero louvar a Deus Pela vida do pastor Raimundo Silva Esse pessoal irmão é o seguinte, de longe é bom E de perto está mais bom ainda pastor, é graças a Deus Que Deus possa continuar abençoando o pastor Raimundo Nosso irmão pastor Adenilson Domiciano E todos os irmãos, o pastor dessa igreja E todos vocês que estão fazendo parte dessa caravana missionária Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Quem está feliz, diga glória a Deus Quem trouxe a Bíblia, faz assim com ela, deixa eu ver A arma do crente está aqui, a palavra do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Meus irmãos, eu andei quase 800 quilômetros E Deus sabe da necessidade de cada um de nós E nós viemos aqui no propósito de glorificar o Senhor E de exaltar o Senhor Eu saí da minha casa, eu estava no hotel E eu disse, eu vou para a igreja, vou glorificar o Senhor Porque na realidade, irmão, tem muita gente Que só vem para pregar e pega e vai embora Não, a gente tem que compartilhar com os irmãos Também que vem para pregar, para cantar Se você não está pronto então Para adorar a Deus juntamente com seu irmão Nós não estamos pronto então para fazer a obra do Senhor Mas nessa noite eu vim aqui te dizer uma coisa Que o dono da bênção está aqui, o nome dele É Jesus Cristo Nazareno E você que trouxe a Bíblia Sagrada Abre ela comigo por gentileza 1 Samuel capítulo 16 E versículo 1º a seguir Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo 1 Samuel capítulo 16 E versículo 1º a seguir Abre a sua Bíblia E dentro de alguns minutos nós estaremos aqui Ministrando a palavra do Senhor Glória a Deus Quem encontrou diga amém Então disse o Senhor Então disse o Senhor a Samuel Até quando terás dó de Saul Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel Assim fez passar Gessé aos seus filhos Diante de Samuel Porém Samuel disse a Gessé O Senhor não tem escolhido a este E disse mais Samuel a Gessé Acabaram-se o jovem E disse ainda falta o menor E eis que apacentas ovelha Diz depois Samuel a Gessé Envia e manda chamar Porquanto não nos assentaremos em roda da mesa Até que ele venha aqui Diga comigo glória a Deus Glória a Deus Pode sentar no seu lugar glorificando e exaltando o nome do Senhor Se tiver aquele fundo musical Deixa Deus te usar aí sonoplas Meus amados e queridos irmãos Estamos felizes e alegres Alegres porque nós servimos um Deus grande e um Deus poderoso Olhar para este homem de um metro e sessenta Eu quero dizer aos amados e queridos irmãos Que a minha mãe é membra da igreja pentecostal Deus de amor E o meu quarto era de parei com o quarto da minha mãe A minha mãe levantava pelas madrugadas E dobrava o seu joelho e dizia Deus salvo meu filho Marcelo E eu pensava comigo A minha mãe está caducando Porque eu não tenho vontade de ser crente Eu não almejo ser crente Mas olhando a Bíblia Sagrada Eu pude compreender que quando Deus tem um projeto Na vida de um homem Quando Deus tem um projeto na vida de uma mulher Este cidadão pode estar aonde tiver Que os olhos de Deus vão te alcançar Mas eu não sabia que a minha mãe Tinha uma intimidade muito grande com Deus E que a oração da minha mãe Estava comovendo o céu Mas a palavra do Senhor diz Que aquele que bate a porta abre E aquele que busca Alcança a parte do Senhor E a minha mãe tende a orar pela minha vida Deus então entrou com providência na minha vida Eu morava ali na cidade de Catalão Goiás E morava num bairro apelidado como Pé do Morro Que foi também apelidado por Infernim Aonde matava uma pessoa cedo e matava outra tarde Mas mesmo ali naquele lugar apelidado por Infernim Ali tem alguém que orava pela minha vida E a oração da minha mãe ecoou o céu E Jesus salvou a minha vida E hoje eu sou um obreiro, um pregador da palavra Para a glória do Deus Todo-Poderoso Eu queria dizer aos amados e queridos irmãos Que essa noite é noite de alegria Essa noite é noite de vitória Porque o leão da tribo de Judá está aqui O nome dele é Jesus Cristo Eu aprendi uma coisa Há 24 anos que eu sirvo ao Senhor Eu aceitei Jesus com 14 anos de idade na minha vida Eu entrei numa igreja com um rapaz Que havia matado a sua esposa Com 18 facadas E ele diz Marcelo, hoje tem uma festividade na Assembleia de Deus E eu quero te convidar, vamos lá comigo E quando eu diz a ele Vamos então, porque se tem festa E tem moça bonita Eu estou dentro E fui para a igreja E quando o pastor Raimundo Silva Eu estava dentro da igreja E aquele pastor começou a pregar a palavra do Senhor E aquela palavra parece que vinha tudo ao meu encontro E de repente eu disse Deus, como pode? Esse pastor nunca me viu E ele está narrando a minha história Mas lá já era Deus falando comigo E Deus mudou o quadro da minha vida E mudou a minha história E fez grandes obras na minha vida Mesmo lá no pé do morro Mesmo lá no inferninho Alguém olhava e dizia assim Isso vai ser um trombada E um malandro Eu tive oportunidade de estar no meio de traficante E eles colocaram arma na minha mão e diziam Moço, se você quiser ter dinheiro no bolso Você vai ter mulher e vai ter dinheiro E quando meu coração saltou pela aquela alegria Em ter dinheiro, em ter sucesso na vida Mas a minha mãe estava de joelhos dobrado Orando pela minha vida Eu quero te dizer uma coisa Quem serve a Deus Não gera filho para viver na cocaína Nem na maconha Quem serve a Deus Não gera filho para faraó matar Se você tem a promessa de Deus Joga sua mão para cima E glorifique a Deus Eu quero te dizer uma coisa Nós estamos num congresso Do extensão dos gideões missionários E eu aprendi uma coisa na minha vida Crente não vem na igreja para assistir culto Certe novela Certe filme Certe desenho Mas na igreja é lugar de adorador Aqui é lugar de quem vem para adorar E glorificar o nome do Senhor Se você tem glória da glória Se você tem aleluia Dá aleluia para Ele Porque Ele merece Raí de Ovassevia Eu não sei você Mas tem um fogo subindo nesse altar E vai chegar na nave dessa igreja O leão da tribo de Judá Vai batizar aqui hoje Com o Espírito Santo Até a tristeza Vai saltar de alegria Porque o dono da promessa O dono da bênção Chegou aqui Para renovar a tua força Louvado seja o nome do Senhor Ao olhar para a Bíblia Sagrada Qual o texto eu li Eu observo a palavra do Senhor A Bíblia vai dizer Cantor Ricardo Alisson Que Deus diz É o profeta Samuel Vai a casa de Jessé O Pelemita Pastor Raimundo Silva Deus trabalha com endereço Deus trabalha com referência E diz a Bíblia Que Deus olha para o profeta Samuel E vai até a casa de Jessé O Pelemita Porque dentre os seus filhos Tenho eu provido um para ser rei sobre Israel Diga ao seu irmão que está ao seu lado Por gentileza Ser profeta não é fácil Diga ao seu irmão Ser profeta não é fácil Porque pregador não é fácil Porque profetizar que Deus vai dar casa É bom Profetizar que Deus vai dar caminhonete É bom Mas eu quero ver É quando Deus manda O cidadão profetizar Que é para colocar a casa em ordem Que é para colocar a vida no altar Eu quero dizer uma coisa Nessa última hora Deus precisa de profeta Como João Batista Mesmo que arranca a minha cabeça Mas a verdade vai ser falada Alapacantarapai Ulibicandarapai Cadê o João Batista? Cadê a Joquebete? Cadê as mulheres de Deus? Cadê os profetas? Para adorar a ele Tem gente que a vida é desconcertada Está em pecado E quer que Deus fala Ezequiel está dizendo Coloca-te de pé E aí Eu falarei Contigo Ei crente Eu tenho uma notícia Para a tua vida Deus sabe onde a tua mão Pegou hoje Deus sabe onde os teus olhos enxergou Deus sabe onde os teus pés caminhou Deus sabe o que saiu da tua boca Ninguém pode escapar Dos olhos de Deus Para de profetizar mentira Para de olhar para o cidadão Que está com a vida bagunçada E dizendo Deus vai te abençoar Primeiro tem que consertar Levai o profeta E a Bíblia diz lá em Samuel Que quando o profeta Samuel Ele vem Com o chifre de azeite na mão De longe os anciões olharam e dizeram Profeta é de vinda A tua pede paz A tua vinda sobre essa terra Por que pastor? Ele perguntou Por que pastor Ramon do Silva? Profeta não anda em casa fazendo fofoca Profeta de Deus Não anda pesquisando a vida do próximo Profeta não fica dando cheque sem fundo Profeta não fica passando os outros para trás Profeta não fica te sondando Então profeta como Samuel Ele saia para duas finalidades Abençoar ou amaldiçoar E os anciões olharam e disseram Alguma coisa vai acontecer aqui hoje E Samuel diz Eu vim sacrificar ao Senhor Tem pastor Tem pregador Que não sacrifica mais Não ora Não lê Bíblia Não jejua Tem que pagar o preço Tem que buscar E aí Deus vai te usar Fica 30 dias Comendo pão com carne Comendo miojo E aí vem pregar E aí vem cantar E o que Deus usa? Vai pagar o preço Vai buscar E aí Ele vai usar Lê vem o profeta Samuel E sai da frente quando o profeta levanta Para quem gosta de ficar apontando o dedo Toma cuidado Esse dedinho pode travar quando levantar ele Para tocar no ungido do Senhor Ninguém pode parar O verdadeiro missionário O verdadeiro adorador Ele tem a chama no pé Ele tem a chama no coração Ele tem a chama na mão Para pôr a mão e abençoar Missão faz de três formas Abençoando Pregando E também orando Tem gente que diz que é missionário Não sabe o que orar Nunca entregou o folheto Não põe a mão E não abençoa Ei Vai converter E aí Deus vai fazer o milagre Rabacamandarabai Levai o profeta Samuel Diga se o seu irmão Abença Tem endereço certo É aqui em Diadema Rodei quase oitocentos quilômetros Para ver Deus falar aqui Rabacamandarabai Você saiu da sua casa E veio aqui Mesmo morando no barraco velho Pagando aluguel Está desempregado Mas está dando glória Tem gente que tem dinheiro Tem casa E não dá glória Não glorifica Mas se nessa noite Você adorar A porta vai abrir Deus precisa do João Batista Deus precisa dos profetas Que se prontificam A profetizar a verdade Samuel quando chegou Ele diz Esse é Deus Me mandou aqui Tem muita gente Dizendo assim O pastor não me vê Pastor está me marcando Pastor está me gelando Pastor não tem poder Para gelar ninguém não Irmão A Bíblia diz que Operando Deus Quem impedirá É a hora de Deus O tempo de Deus Não tem ninguém Que possa impedir O projeto De Deus Na tua vida Lá em Catalão Tem um profeta Por nome de João Mistério E ele chegou na minha casa E bateu o pezinho Diz Irmão Marcelo Deus manda te falar Que tu vai andar De asa dura Falei O que é isso homem É um avião Deus vai te colocar Num avião Falei rapaz Eu Lá do pé do morro Do inferno Nasci naquela pobreza Nessa escassez Quem é eu rapaz Mas eu sei que Deus É na tua vida E um dia vai cumprir Um dia eu estou Na casa de um pastor Pregando na igreja dele Ele comendo frango Sentado na mesa Olhou para mim Diz Profeta Deus me usa É assim presbítero Deus vai te levar Em outras nações Deus vai te levantar Por muitos lugares E eu pensei Deus eu sei que o Senhor É fiel Mas eu olhando para mim mesmo Eu não tenho capacidade De nada Um pastor me liga E diz Eu vou para o país Do Peru E vou ficar lá Sete dias E você vai comigo E você vai ministrar Sete dias Eu disse Mas eu nunca andei de avião Sou acostumado a andar de garela E velho Aquelas mobiletes Empurrando Ele diz Fica tranquilo Deus vai preparar tudo Ei irmão Cheguei no país Do Peru Preguei E de lá para cá Deus tem me abençoado E os amigos dizem assim Marcelo O que está acontecendo Eu disse Eu não sei A porta Quem abre é Deus Eu só coloco o pé e passo Deus vai fazer um milagre Na tua vida Deus vai abrir a porta Quem pode dar glória Faça isso Arabacando Arabai Deus está aqui Eu estou sentindo aqui uma chama de fogo Arabacante Olha aí Vai passar aqui Uma labareda de fogo E vai incendiar Receba aí agora Receba aí mulher Deus está te dando a unção A unção do louvor A unção da palavra Receba Pega agora Pega agora Pega agora Quem tem glória Dá glória Quem tem aleluia Dá aleluia Aqui é o lugar de adorar Glorifica E bendize a ele Arabacante O nebre Arabacante Arabai O cordeiro chegou aqui Se aqui tem glória Dá glória Se aqui tem aleluia Dá aleluia Nessa noite Passaram-se os filhos de Jessé E o profeta diz Acabaram-se o moço E o pai diz Não ainda falta O menor Deus está arrancando Muita gente que está em cima E colocando para baixo E pegando de baixo E colocando para cima Porque grande aqui é ele Poderoso é ele A estrela que brilha É ele Fica tranquilo Que o profeta já está A caminho da sua casa Fica tranquilo Que o azeite vai ser derramado Na tua cabeça Minha irmã Arabacante O que Deus preparou Para a tua vida É para a tua vida Quem pode levantar a mão E glorificar ao Senhor Aleluia Cantor Ricardo Alisson A igreja coloca de pé Nesse momento Arabacante Arabai Uribicando Arabia Sérvia O esco Arabacante Arabai Quem está sentindo A presença do Senhor Arabacante Arabai Esse moço aqui Ele era cantor Da música circular Praticamente cantando Nos forró e nos pagode Mas Jesus salvou ele E mudou a vida dele E ele hoje está aqui Na extensão Dos gideões Para glorificar Ao Senhor E agora vocês Vai ver O tamanho da grandeza Que Deus fez Na vida desse moço E ele também Pode fazer na tua vida Pode fazer na tua casa E na tua família Aleluia Deus não te resgatou Do mundo E te trouxe Para um lugar como esse Para fazer de você Um derrotado Um fracassado Não Ele nos chamou Para fazer de nós Mais do que vencedores Verdadeiros campeões Aleluia Se você é um verdadeiro campeão Se você é uma campeã Meu irmão e minha irmã Adore ao Senhor Comigo E declare Que você é mais do que vencedor Acredite É hora de vencer Essa força Vem de dentro de você Você pode Até tocar o céu Se crer Você crê meu irmão Você crê minha irmã Então cante e declare Acredite Que nenhum de nós Já nasceu com jeito Para super-heróis Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível Pela fé E a igreja canta Campeão Venceu Deus a Venceu Cante igreja Cante Campeão Venceu Essa fé que te faz imbatível Mostra o seu valor Se você acha que você é um campeão Se você é uma campeã Levante a tua mão Adore, exalte e glorifica O nome de Jesus Cristo Porque Ele nos fez assim Acredite Que nenhum de nós Já nasceu com jeito Para super-heróis Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível Conquistando o impossível Pela fé em Jesus Cristo Mostra o seu valor Mostra o seu valor Quantos recordes Você pode quebrar As torneiras Você pode ultrapassar E vencer E vencer E vencer E vencer E vencer Deus a asas Para o seu gol Campeão Campeão E vencer E vencer Essa vez que te faz Batível Mostra o seu valor E vencer